A informação que o Duiliane trouxe hoje é babado. Conta aí, Duiliane, é o casamento, né? Um casamento, um dos casamentos mais esperados, digamos assim. O casamento é de Carlinhos Maia, que parou a internet. Olha só, a transmissão no Instagram bateu mais de 2 milhões de visualizações. Eles se casaram, o Carlinhos e o Lucas se casaram em Nazade de Piranhas, em Alagoas. E muitos famosos participaram da festa, viu? DJ Alok, Wesley Safadão, Calcinha Preta, fizeram um show. Mas aí, por falar em Wesley, Milady Mihaly estava lá. E Carlinhos Maia fez um vídeo dela curtindo o show do cantor. A gente tem um vídeo aí, e ele falando assim, que era a maturidade dela estar curtindo o show. Olha, ó. Maturidade, muita maturidade dela estar curtindo o show de Wesley lá. Realmente, mesmo. Porque ele dançou horrores com a esposa dele em cima do palco, e ela lá embaixo. É, né? E também teve flashback, viu? Menino é. Tem uma mulher aí de casal, Kevinho e Flávia Pavanelli, que foram aí um dos padrinhos do casamento. Também aí, ficaram lá na festa, ninguém sabe se voltaram, se não voltaram. Fica no ar aí. Até o Tirulipa fez um vídeo deles abraçados, estavam no Instagram. Batendo papo, né? Batendo papo. Estavam lá, bem de boa. Então, assim, deu o que falar. Tá tudo lá no Portal T5. E tem muita coisa ainda. Eu acho que esse casamento ainda vai dar muito pano pra manga, viu? Obrigada, Duim. Obrigada. Valeu.